E se o apresentador desse canal tá com a camisa canarinha do Brasil, é porque no vídeo vai ter lutador brasileiro disputando. Simples assim. Hey people, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E se você é novo por aqui, eu sou o Xenia Meda, faixa preta de Karate 5 da Shotokan e até do profissional de Karate aqui na Polônia. E o vídeo de hoje, Karate Combat. Karate Combat edição 36. É meu filho, Bruno Tiger Souza, ele esteve presente, fez uma luta top, estreou na verdade, na edição passada do Karate Combat. Contra ninguém menos que Edgar Beer Slave Scribes. Acha familiar? Foi o Scribes que disputou o cinturão com o Luiz Vitor Rocha. E se você perdeu, no final desse vídeo vai aparecer a miniatura da luta do Bruno Souza, que ele deu show no evento anterior. E da luta do Edgar Scribes com o Luiz Vitor Rocha, que ele levou um sacode no card principal do outro Karate Combat. Vamos pro vídeo. O Bruno tá indo, parece que tem um estressinho ali. Aí vai. Tem um estressinho, viu? Provocação. Ele é o Scribes de Beer Slayer. E dá 31 anos, 4 vitórias e 1 derrota. Ele é do país Lativia. Karate Style Shotokan. É meu filho. Bruno Souza, The Tiger. Idade, 26 anos. Uma vitória, 0 derrota. Falta uma vez. País Brasil. E Karate Style. Shotokan. O cara teve tudo pra ser uma luta boa. Reparou pra entrar no pitch? Aí foi. O Bruno foi lá. Falou com o cara, tranquilão. Embora. Bruno já na pressão. Já deu um toquinho lá embaixo, né? Pra dar aquela ajustada. O Scribes passou direto na Chibarai. Rapaz, ele tocou duas vezes na canela. E agora foi lá na coxa. Bruno tá com aquela mesma movimentação do cara ter esportivo. Aquela pressão, aquela quebrada no meio. Opa. Tocou errado aí agora. É, ele lutou do mesmo jeito no evento anterior. Deu certo, viu? Tentou com o Zama Lash. O Scribes saiu de boa. Bruno saiu sossegado da Chibarai. É só a pressão, papai. Um, agora a gente sabe. O Edgar, ele aguenta a pancada. Porque ele aguentou tanto bombom na cabeça. Quando perdeu o do Luisito Rocha. Deu um toquinho lá embaixo, pra dar aquela ajustada. Bruno tá na pressão. Ele já tá só estudando, cara. Ele já tá só estudando. Tentou o Malash. Já pra ir pro clinch. Tudo bem. Levou uma penalidade. Isso deve contar. Se acabar empate a luta, né? Cara. Ele tá saindo legal. Jogou mal. Acho que também é o primeiro round. Tem que se conhecer, né? Testar. 50 segundos pra acabar o primeiro round. Olha. Começou a apertar a distância, viu? É aquele negócio. Bruno relaxado, né? Quase que tomou uma direta aí. Mas Bruno tá relaxado. Cara. Primeiro round, mas já tá tenso, viu? Bora. Tá com o nariz vermelho, porque o Scrive deu um toquinho, ó. Soltou um Magiri. Assim, pô. Bora, Bruno. Cai dentro. Partiu. 10 segundos. Trocação. Eita. Deu. Segura. Fio do Magiri. E acaba o primeiro round. Foi bem equilibrado, cara. Não teve nada de... Segundo round. Tá moendo. Bruno já girou e meteu um chutão lá no meio. O Scrive tá pressionando, viu? O Scrive pressionando. O Scrive já começou a deixar ele ficar tão estático que tá indo mais pra frente, ó. Devagarinho, mas tá indo ali, ó. Ele não tá saltitando tanto quanto o Bruno. Mas ele tá pisando, ué. Pisando. Olha essa saída aí, tá vendo? Rapaz. Ei. Traiçoeiro, viu? Olha, foi. Boa, Bruno. Hum, vazou essa. Mas, olha, caiu, mas caiu batendo, viu? Ou melhor, subiu, mas subiu batendo. Que pegou, viu? Certinho, cara. Bora, Bruno. Aí, Bruno passou certinho embaixo do braço dele, cara. Ele é mais alto, né? Pra frente, Bruno. Pra frente, Bruno. Boa. É, já foi um aí, viu? É bom que vai contando o ponto, cara. Chamou. A câmera se perdeu, mas a gente deu pra ver que o Bruno saiu legal. Ué, tentou aquela ajoelhada. Tobi, mas não deu certo, não. O Scrive tava pronto, cara. Bloqueou facinho. Bora, Bruno. Bora, Bruno. Tocou lá dentro. Clinchou. Saiu certinho da perna. 45 segundos pra acabar. Mano gritando. Cara, todos os dois saíram muito bem, velho. Tanto atacaram, quanto saíram. Opa, tentou de novo, viu? Tentou de novo. Comentador já falou, um golpe de capoeira? Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse round. Eu achei que esse deu, é ligado. Quer aprender a dar esse golpe de capoeira que o Bruno deu aí? A gente tem um tutorial aqui no canal. Se liga aí. Olha. Vai. Round 3. Round 3. Já tá moendo aí, rapaz. Essa é definitivamente uma das lutas que te torna muito feliz. É sobre 5 3s e não 3 3s. É, é, é. Ele já tá soltando mais pra frente, velho. Olha a pressão. Olha a pressão. Olha a pressão. Cara. Bru, o tempo todo. Vai pra dentro, vai pra fora. Vai pra dentro, vai pra fora. É bem estilo Matida, né? Liot, XU, todos eles faziam isso. Ou fazem. A estratégia do Bruno tá sendo trabalhar essa distância, esse ajuste, girando o tempo todo. Edgar tá preparado porque ele defendeu facinho, cara. Caramba, exatamente. A gente sente que ele tá meio que... Ele fica segurando aí pra soltar, cara, o Edgar. Aí, ao invés do outro, dá uma perdida aí, ó. Deve ter tirado um pouquinho de box também, levar aquela sova do Luis Vitor. Que ele tá com a defesa bem mais segura do que as outras lutas. Boa. Essa quebrada de distância do Bruno foi boa, viu? Rapaz, se pega, viu? Se pega. Meu amigo. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Não cutuca que vem, não, cara. Vai, vai. Vai, vai. Saiu certinho, Bruno. Rapaz, Bruno passa por baixo dele. E ele é alto, cara. O Bruno, no caso, né? O Bruno, no caso, é legal. O Edgar já encurtou mais a distância. Está o mesmo jogo do começo do round. O mesmo jogo. O Magiri colou, é. Aclinchou aí. Virou legal. Pronto. Separou. 40 segundos, viu? 40 segundos. Bora, Bruno. Opa, clinch. Segurou tudo certinho. Novamente. Mais uma falta. Mais uma falta para Edgar. 10 segundos para terminar esse round. Boa. Saiu certinho com a perna. Bateu contra a golpe da distância ser curta. E acaba o round. Comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre esse round. Cara. Quer ajudar o nosso canal e não sabe como? Compre o Monster e ajude o nosso canal. Clica lá, adiciona no carrinho. Pagou. Chegou na sua casa, na tranquilidade do celular. Você dá um pompe no seu dia, no seu treino. E ajuda o nosso canal a crescer. E com isso a gente vai estar sempre trazendo conteúdo bom para vocês. Mas agora eu vou deixar de atrapalhar o vídeo de vocês. E tenham todos um bom vídeo. Começou. Tocou do vinho assim, bora. Já começou pancadaria. Ué. E voltaram com tudo. Cara. Eu não achava que essa luta ia ser assim tão equilibrada não, cara. Ele já fugiu mais dos corners agora. Boa, Bruno. Encurtou e bateu dentro. Boa, Bruno. Edgar tá fechando certinho, cara. De novo essa ajoelhada. Pode não, cara. Uma coisa a gente sabe. De golpe de mão. Jordan. O Edgar não cai não, cara. Cai não. Não cai. Tem que ser nos pontos mesmo. Tem que ser nos pontos. Opa. O Chirura aí, bonitinho. Vai. O Bruno já tá falando pra ele mesmo. Cara, não pode ajoelhada não. Desse jeito não. Cara. Opa. Eita, saiu pro canto errado. Saiu pro canto errado. Edgar se ligou. Caramba. Caramba. O Bruno deu uma cansada agora nesse round. Quarto round, né? Então, já é tempo, né? Já é tempo de pancadaria. Ixi, o que é isso, Edgar? É, Edgar, soltou o suco pra cima. Bora, Bruno. É. O Bruno deu uma cansada no gás aí, viu? Boa. Cara. Boa, Bruno. Rapaz, mas eu tô de cara como que o Edgar tá se fechando certinho. Caraca. 25 segundos pra acabar esse round. Se fosse uma luta normal, seriam três rounds. A gente tá no quarto, já. Dez segundos. Os dois tão aí, ó. Pancada no corpo. Todos os dois seguraram a onda. Bruno foi... Acabou. Acabou. Vamos pro quinto round. E já começou com a joelhada lá em cima. Tascando aquele joelhão. Tem que chegar assim mesmo, com o pé na porta, já. Cara, cinco rounds. Última vez teve cinco rounds. Foram dois atletas mortos. Acabado. Outra imobilização aí, ó. Soltou essa joelhada de novo lá. O arco deu um toque aí. Nada. Vamos tentar a projeção. Nada. Opa. É, rapaz. De novo. Rapaz, de novo, pô. Ah, sai um soco. Pronto. Dando corpo. Bruno puxou certinho. Aí quem foi puxando foi ele, cara. Aí, ó. Deu ruim, ó. Eita, caramba. Rapaz. Isso não foi legal, não. Não deu muito certo, não. Opa, saiu legal, viu, cara. Boa. Outra joelhada aqui. Pegou um ombro. Não deu certo. Já imobilizou pelo quadril. O arco tá preparando. Nada. Tentou a... Exatamente. Uma projeçãozinha. Ajudou. Não deu certo. Eita, tomou uma direta aí. Poxa, Bruno. Saiu. Boa. Eita, tem... Caramba. Sentou aquela velha banda. Escapou. Tomou outra falta. Meia milésima décima. É engraçado isso, cara. Porque a gente vê que o Bruno tá cansado, mas quando ele vai pro clinch, parece que tá nem cansado. trocaçãozinha aí, nos últimos 25 segundos da luta. 20. Boa. Rapaz, o Bruno tá sendo legal agora. Olha isso aí. Boa. Descreve se eu tô com uma sequência legal de braço. Opa, o Bruno se fechou. Rapaz. Ainda bem que não encaixou essa. E acabou, papai. Comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre esses 5 rounds. Mas, pra ser mais exato, sobre esse 5º round. Vocês agora estão decidindo se vai ter ou não o 6º round. Sabia nem que isso era possível. Mas, pelos pontos, talvez seja preciso ter o 6º round. E não se engane, cansa muito você lutar em alto nível, karatê de full contact, 5 rounds. Mas, sabe uma coisa que não cansa? Você estourar esse botão de like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra alguém que você acha que gosta desse tipo de conteúdo. E vai ter o 6º round mesmo. Começou, cara. Moendo. Pois é, cara. Ele tramita isso pelos pontos. Quem ganha esse round, ganhou o Karatê Combat. 36, cara principal. Boa. O Bruno já tá no gás de novo. Boa. Scripps tá mais solto agora. Protegendo sempre em cima, porque ele sabe, deu uma bobeira. Tocou embaixo, soltou em cima, cara. Bora, Bruno. Foi face aí. Ufa. Aí eu pus dois, cara. Jesus. Ah. Até o Arp sabia que ia vir uma ajoelhada, cara. Daí você chega. Vai, solta. Solta isso aí, cara. Agora tá parecendo que o Bruno morreu mesmo. Cansou. Tô parecendo. Vamos ver. Mas o Scripps também tá essas coisas todas do mundo todo, não. Soltou. Boa. Vai, manda. Cara. Rapaz. Tá indo já na raça os dois, viu? Sairam tudo saindo certinho. É pra lá e pra cá. Eles estão muito equilibrados. Só isso aí. Caraca, mano. Mano. O Bruno parou ali pra frente. Ué. Parou. Pode ser a estratégia, né? Deu um clinch. Porque ele é muito bom de clinch. Caraca. Caramba, ele tá empurrando o soco, mano. Scripps é um negócio feio agora. Eita. Aqui. Ele não pode ficar com os dois joelhos no pitch, né? No chão. Caramba. 45 segundos pra acabar, cara. No sexto round. Sexto round. Tô tão ajoelhadinha aí, bonitinha. Bruno tá segurando no máximo a distância. Rapo separou. 30 segundos pra acabar, hein? 30 segundos. Scripps guardou um gásinho pro final aí. Cara. Bruno tá de língua de fora, cara. Quem diria, cara? Magueri. Chão. Opa. Bruno afastou. Bruno foi pra baixo das pernas do ar. E acabou o round. Cara. Scripps tá... Jurando que ele ganhou. Bruno também tá vibrando. Os dois tão comemorando. Cara. Como é que vai ficar isso agora? Mano do céu. Esperar a adesão dos atos agora, né? Cara. Comenta aí embaixo, já de antemão, o que vocês acharam desse último round. Porque quem ganha esse round, o cara tem como a 36. Vermelho, 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 vermelho. Vencedor unânime. Poxa, a vida e deu azul, cara. Deu azul. O Tic perdeu. Infelizmente, o resultado não ficou para o Brasil. O Bruno de Tiger Souza teve como obstáculo e não conseguiu superar o Edgar Scripps. Mas é isso. Treino é treino. Competição é competição. Luta é luta. E comenta aí embaixo a opinião de vocês. O que vocês acharam da performance dos dois. Vai aparecer duas miniaturas pra vocês. Vocês que clicam lá e assistem uma conferida. Se bem-vindo, dirija. Respeite o pai e o mãe. Seja com arte marcial. Respeite o seu sensei. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!